Muito bem, Miss Kutcher. Você não pode voltar, não pode correr e não pode demonstrar medo. Vamos fazer isso. Ouvi dizer que estão fechando o cerco contra os judeus. Deve ser assustador. Temos que esconder nossas alianças ou então não vamos conseguir. Mi, o que estou pedindo que faça é perigoso. Se for pega, será presa ou pior que isso. Preciso de ajuda para esconder minha família. Preciso ter tempo para pensar direito. Não preciso, não. O que eu faço? Posso ajudar? Me diga onde eu posso encontrar o autor Frank. Você não ia me contar? Ele é meu chefe e meu amigo. O que eu queria que eu fizesse quando o senhor Frank pediu? Dizesse não! Perguntasse! Eu não achei que tinha que consultá-lo antes de decidir salvar a vida de uma pessoa. Aquelas pessoas perderam tudo o que tinham e ainda sim, elas resistem. E eu preciso resistir também. Nós vamos tacar fogo. Eu só preciso lembrar que tudo era bom para eu poder acreditar que será bom quando tudo isso acabar. Temos que escolher quando nos enfrentamos. Não vamos deixar que eles escolham por nós. O meu único trabalho é proteger a minha família. Vocês só viram a rainha que é meu diário. E mal posso esperar para ver isso. Sabo, Sabo! Protejam suas cabeças. Não podemos salvar todos. Mas se eu não tentar, acho que eu não vou conseguir viver com isso. TESTER